Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case de sucesso da Solução Unify aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Dessa vez é um case de um hotel eco-resort. Então para apresentar o ambiente do case em questão, a gente está falando do Eldorado Atibaia Eco-Resort, que fica em Atibaia, município do interior de São Paulo. É um município bem conhecido por ser uma área mais tranquila, com bastante verde, que é o contexto do Eldorado Atibaia Eco-Resort, e eles optaram por uma solução totalmente unify na rede de acesso, ou seja, tanto os APs para a conexão de dispositivos móveis via Wi-Fi, como também no cabeado usando suítes unify. Então ao todo eles usaram 55 APs unify e 8 suítes também unify, suítes PoE já para alimentar esses APs. no prédio aqui, que tem três andares, o térreo, mais o piso 1 e o piso 2, e em alguns locais das áreas externas eu já vou mostrar daqui a pouco a maquete do ambiente para vocês terem uma ideia. O projeto foi executado pela Exato Tecnologia, o integrador da região de São Paulo, que foi responsável pela execução, e a âncora, o nosso ponto de contato, foi o Tarsísio, que atua na Exato, ok? Então só para a gente ter uma ideia aqui de equipamentos utilizados, eu já comentei então que foram 55 APs unify e 8 suítes, essa imagem aqui de cima que vocês estão vendo é uma tela do dashboard do software unify controller. O software unify, ele é um software totalmente gratuito, que gerencia todos os ativos que existem de uma infraestrutura unify. Então a grande vantagem da solução unify é que ela é uma solução de rede definida por software, ou seja, todos os ativos da sua infraestrutura vão ser gerenciados pelo software da nossa controladora, não existe aquela complexidade de ter que saber o IP de cada um dos suítes, de cada um dos access points que existem na rede, para fazer acesso local a uma interface de gerência local em cada um desses equipamentos. O nosso software de gerência, ele vai integrar tudo isso para vocês num ponto único, e a configuração dos equipamentos vai ser muito fácil de fazer em massa, então tudo que é configuração comum que diz respeito à rede cabeada ou à rede Wi-Fi, já vai ser automaticamente propagado e replicado para todos os equipamentos que têm relação com essa configuração, e eventualmente configurações num dispositivo específico, é muito fácil de fazer através de um simples clique na interface do software, sem que haja necessidade de acessar o equipamento por IP, seja via linha de comando ou seja na interface gráfica. Então esse software é totalmente gratuito, todo software que o Ubiquiti desenvolve é valor agregado, o Ubiquiti vem de hardware e não software, e a nossa solução, além de não ter custo nenhum da controladora, não existe custo nenhum de licença de software. Então quando você opta pela solução Unify, você paga pelo hardware, ok? Então aqui a gente vê uma imagem do dashboard, tá? Então aqui a tela principal que se sintetiza e resume todos os equipamentos que existem na rede, também existe aqui à esquerda, no menu lateral, uma interface só com estatísticas da rede, outra com a ferramenta de mapas, em que é possível observar os equipamentos posicionados nas plantas que você pode subir no software, é possível também ter a visão lógica, a topologia da rede, o integrador não precisa mais ficar fazendo diagramação quando ele usa uma rede totalmente Unify, tem uma interface aqui, uma tela só para gerenciar os dispositivos, então quando você clica aqui, todos os dispositivos Unify da sua rede vão aparecer, então você não precisa saber o IP do dispositivo, tem uma outra interface para localizar os clientes, para identificar quais clientes estão conectados na rede, uma tela de insights com mais informações do ambiente, enfim, a solução, ela é muito completa, Unify já é uma solução bem madura, desde 2010, 2011, no mercado corporativo, ok? Aqui uma maquete, então, do ambiente, para vocês terem ideia, é um ambiente bem grande, né? O ponto principal de conexão é o prédio principal, lá do Eco Resort, que tem três andares, é um térreo, o piso 1 e o piso 2, então, ao todo, 55 APs foram utilizados no prédio principal e também em alguns pontos da área externa, em que o pessoal queria que houvesse conectividade via Wi-Fi, ok? Aqui uma outra interface também do software Unify, então, falando em termos de equipamentos utilizados no projeto, aqui a gente vê todos os oito suítes que foram utilizados, então, aqui a gente está na interface de dispositivos, só que eu havia comentado, visualizando só dispositivos da infraestrutura cabeada, então, a gente vê que eles usaram lá suítes Unify de vinte e quatro portas e de oito portas, todos os suítes com suporte a PoE, Power Over Internet, que é a tecnologia que permite, através do próprio cabo de rede, que é distribuído do suíte para os APs, já alimentar os access points, sem precisar conectar esses equipamentos numa fonte de força, né? Essa é a grande vantagem, é uma das grandes vantagens de uma solução corporativa, operativa, né? Então, aqui a gente vê a simplicidade da gerência, ó, para visualizar configurações de qualquer um desses suítes, tudo que o cliente precisa fazer é clicar no equipamento que ele consegue abrir já as propriedades de configuração desse equipamento específico, ok? Essa visualização aqui pode também aparecer em lista, então, você vê um equipamento por linha, enfim, é possível personalizar aí, basicamente, todo o dashboard, né? deixar ele em modo escuro, em modo claro, em lista, com imagens, ícones, enfim, é bastante personalizável a estrutura do software. Em termos de access points, basicamente, lá no projeto, eles usaram dois modelos de APs, principalmente o APS-CLR em ambientes indoor, portfólio de APs Unify é muito amplo, as nossas soluções no Ubiquiti, porque o Wi-Fi é carro-chefe do Ubiquiti, e o Ubiquiti é um dos quatro maiores fabricantes do Wi-Fi corporativo no mercado, tá? Mas, basicamente, eles optaram pelo APS-CLR nas áreas internas, dentro do prédio principal, do Eco Resort, tá? O AP-LR, ele é um access point do atual padrão Wi-Fi 5, né? Tecnologia AC, ele é um equipamento dual-band, que opera em ambas as bandas 2.4 e 5 GHz. Uma característica interessante desse access point é que ele tem uma antena interna com um sistema inovador de tripla polaridade, que faz com que ela seja superior às antenas convencionais. Então, a percepção de ganho da antena do APS-CLR, ela é superior à dos APs tradicionais, porque ao invés de ter dupla polaridade, né, polarização nos planos vertical e horizontal, ela tem tripla polaridade, ela tem também uma polarização inclinada. E, normalmente, por conta disso, esse access point acaba sendo capaz de entender sinais com um menor nível, e isso faz com que, na prática, a área de cobertura seja um pouco maior desse access point do que de outros APs que têm dupla polaridade, tá? Então, uma vantagem da antena do AC-CLR é essa. Então, apesar de ser aí antena de 3 dBi, a gente acaba tendo uma percepção de ganho maior por conta da polarização tripla desse access point, tá? Lembrando, então, que pra gente conseguir ter aí um pouco mais de área de cobertura propagada através de um access point, né, a gente jamais deveria aumentar a potência do sinal, como alguns concorrentes acabam vendendo aí de maneira equivocada, né? Isso é uma prática errada de projeto de Wi-Fi, porque a potência de transmissão dos clientes da rede Wi-Fi, dos smartphones, tablets, né, laptops, é de 30% a 50% da potência de transmissão do AP. Então, é muito inferior. Então, as boas práticas de projetos de Wi-Fi dizem justamente o contrário. O que a gente tem que fazer é diminuir a potência de transmissão do access point pra nivelar, pra ter simetria com a potência dos clientes que vão se comunicar com esse access point, tá? Então, pra gente conseguir ter uma célula um pouco maior, é melhor que a gente use antenas com maior ganho, ou com maior percepção de ganho, né, com mais polaridade, pra poder ter essa célula maior, tanto no sentido do access point, transmissão, como da recepção daquele sinal que é transmitido do cliente pro access point. Então, o ideal é sempre usar equipamentos com antenas de maior ganho e não colocar maior potência no AP. Lembrando que quando a gente tá falando de demanda de desempenho em projetos de Wi-Fi, né, a gente sempre recomenda que se use mais access points com células menores, porque cliente conectado muito afastado de um AP vai modular com índice mais baixo e vai degradar o desempenho da célula pra todo mundo. Então, é importante não fazer o dimensionamento da rede Wi-Fi só pelo limite lá do sinal do access point, né, chegando até o limite máximo onde é possível escutar o sinal do access point, porque provavelmente isso vai implicar em desempenho ruim no seu projeto, tá? Então, todos os access points do atual portfólio AC Unify tem porta LAN de 1GB, porque a gente tá falando de um throughput real no Wi-Fi muito superior aos 100 megabits por segundo, então a gente precisa ter a porta LAN de 1GB, porque senão o gargalo vira a conexão cabeada, ok? Nas áreas externas, eles optaram pelo APACM, o MASH, né, o MASH é um access point que tem resistência ao tempo, então ele pode ficar exposto a sol e chuva, e isso faz com que ele seja muito atrativo em ambientes externos, porque não há necessidade de montar o equipamento numa caixa hermética, tá? Também é um access point AC que suporta ambas as bandas de 2.4 e de 5 GHz, porta LAN de 1GB, tá? E ele tem antenas externas que podem ser substituídas, eventualmente, numa demanda específica, não foi o caso desse case, essas antenas que são homidirecionais podem ser substituídas por uma antena setorial, né, por uma antena direcionada pra cobrir uma determinada área, mas não foi o caso aqui desse case, então foi mantida aí a antena padrão do equipamento com cobertura homidirecional 260 graus. Esse equipamento, ele é fácil pra ser montado em parede, um mastro, um poste, né, então ele é ideal aí pra ambientes externos, ok? Então esses foram os dois access points aí utilizados no case em questão. Pra fechar aqui, a gente tem um depoimento do Tarciso, então, que atua lá na Exato Tecnologia, ele diz o seguinte, que estamos satisfeitíssimos com a solução Unify, em um único projeto conseguimos solucionar diversos problemas no cliente, em especial a maior reclamação dos hóspedes de que o Wi-Fi não funcionava. Hoje, sim, funciona. E o Wi-Fi é um recurso básico hoje no setor de hospitalidade, em hotéis, o cliente quando não tem um Wi-Fi de qualidade, ele vai reclamar mesmo e isso vai repercutir mal pra imagem do hotel. É importante hoje que hotéis fiquem atentos aí em relação à qualidade do Wi-Fi e Unify é ideal pra esse tipo de solução, né? Ele continua aqui, ele diz que depois de um ano, o projeto rodando com o aval da gerência, eles já podem aí dizer que a linha Unify foi a melhor opção e ao mesmo tempo também recomendamos a todos os integradores e a todas as empresas que desejam ter Wi-Fi de qualidade e com preço justo, né? Preço justo aí é uma palavra forte, né? Que destaca uma das principais características do Unify. A Unify tem a melhor relação preço-performance do mercado com o preço justo. A gente entrega o mesmo desempenho dos quatro maiores fabricantes do Wi-Fi corporativo hoje no mercado, a gente tá entre eles, só que a diferença nossa pros outros três que concorrem diretamente com a gente é que a gente tem custo zero de licença e o preço do nosso equipamento é aí bastante justo pelo que ele entrega pros clientes, tá? E ele fecha dizendo aí parabéns pra Ubiquiti pelos excelentes produtos que oferece aí pros integradores. E é esse o feedback que a gente recebe todos os dias dos integradores que trabalham com a solução Unify, né? A gente tem aí uma base muito forte de clientes, né? Mais do que clientes eu costumo dizer que a gente tem seguidores, né? Porque a gente realmente entrega um preço justo e a melhor relação preço-performance hoje do mercado, ok? Então o case era esse, a gente tem aí vários canais de suporte que a gente estimula que vocês participem. No nosso blog esse case tá detalhado, então se vocês quiserem mais informações com as plantas dos pisos TR, o primeiro piso, o segundo piso, do prédio do Eldorado, aí a Tiba Eco Resort, essa informação tá disponível com a marcação do posicionamento dos APs lá no case completo, tá? A gente tem o nosso fórum, fórum-pt.bnt.com que é o canal oficial de suporte da Ubiquiti, a nossa comunidade toda tá lá. A gente tem então aqui também nosso canal no YouTube, os cursos oficiais de certificação, hoje a nossa base de conhecimento português é muito ampla, tem muita informação aí disponível pra vocês ficarem à vontade pra trabalhar com a solução Unify, ok? Então era isso, um abraço, tchau, tchau.